O segundo trabalho é um trabalho coletivo, é um trabalho feito a seis mãos, pela Conceição Gomes, a Paula Fernandes e a Marina Henriquez. Émos aqui apresentado pela Marina. A Marina, neste momento, é investigadora também do SESC, está-se a doutorar no programa Doutoramento de Direito de Justiça e Cidadania no século XXI, que é um doutoramento conjunto entre a Faculdade de Economia, o SESC e a Faculdade de Direito, e trabalha também ativamente no Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, que é também um observatório que integra o SESC. Tem trabalhado em várias áreas de direito, direito laboral, acesso de algo social, direitos humanos, trabalhou também neste projeto de timor e é a partir dessa experiência que nos traz aqui o trabalho, Tribunais e a Violência do Mestre Pinto e Moroeste, que passa a apresentar-nos. Obrigada. Eu agradeço, antes de mais, a organização deste colóquio, a oportunidade de estar aqui a apresentar alguns resultados deste estudo. para quem esteve na sessão da manhã, teve já a oportunidade de conhecer alguns dos resultados que foram apresentados pela minha colega Paula Fernando. Eu estava a ouvir a Teresa Cunha e, de facto, também nós neste trabalho, que foi realizado apenas em Billy, eu vou voltar atrás para manter o título, foi realizado apenas em Billy, portanto, em termos de trabalho nós não saímos de Billy e ainda assim foi possível dar conta das muitas narrativas que existem sobre esta realidade em Timor-Leste, no caso concreto falo-vos, portanto, da Violência do Mestre Pinto e Moroeste Pinto. Uma outra nota muito forte para vincar a importância do diálogo entre os dois estudos que foram feitos. A Sara a seguir dará conta com mais detalhe destas interconexões, mas, de facto, ainda há pouco conversávamos sobre a importância de lermos estudos, de facto, em diálogo, de outra forma ficaremos com uma visão muito parcial, com uma fatiga muito recortadinha da complexidade da realidade social. Portanto, no fundo, no âmbito do estudo sobre os tribunais em Timor-Leste, uma das dimensões de análise que a Comissão para a Reforma Legislativa, que uma das dimensões que quis incluir foi, de facto, um estudo naturalmente exploratório, dadas as condições que tínhamos sobre o impacto da lei contra a violência doméstica nos tribunais oficiais. Portanto, este trabalho consistiu fundamentalmente em avaliar a aplicação desta lei a partir dos processos de violência doméstica que se encontravam, na altura, findos no Tribunal Distrital de Dilha. Portanto, olha-se para os conflitos presentes nos tribunais e procura-se conhecer as estratégias de acesso por parte das vítimas. No caso deste estudo exploratório, o estudo da violência doméstica, nós recorremos a duas metodologias principais. Portanto, por um lado, a análise de processos judiciais através de uma amostra naturalmente ilustrativa, não pretende ser representativa de nada, portanto é ilustrativa, foi construída de forma aleatória, com recurso a uma generosidade extrema, sobretudo dos senhores funcionários e das senhoras funcionários judiciais, com quem contactámos no Tribunal Distrital de Dilha e com muita generosidade durante o tempo que lá permanecemos, colaboraram sempre connosco no acesso a estes processos. Portanto, os processos davam-nos, no fundo, um retrato sobre o tipo de violência, sobre a existência ou não da pluralidade de agressões, já vamos perceber à frente porque é que é importante conhecer este detalhe. Quem foi o adotor da denúncia, as atenuantes e agravantes, a relação entre a vítima e o arruído, sendo uma relação de intimidades existiam ou não filhos, se houve ou não intenção da vítima desistir do processo, a residência ou não da vítima em casas de abrigo, etc. Esta análise revelava-se, portanto, se ela ainda assim é exploratória, se desse apenas atenção a esta dimensão da análise de processos, seria ainda menos completa e, portanto, procurámos complementá-la com entrevistas biográficas a vítimas de violência doméstica. Como é que nós chegámos a estas vítimas? Chegámos às vítimas a partir da colaboração de organizações da sociedade civil, portanto, de ONGs, sobretudo da Casa Vida, que acolhe fundamentalmente crianças vítimas de violência doméstica. A Focupers, que é uma casa-abrigo para mulheres, embora acolha também os seus filhos, em alguns casos. A Pradat, que faz o acompanhamento médico, digamos assim, está assediada no hospital e, portanto, faz o acompanhamento médico das vítimas. E a Alfelda, que presta assistência jurídica aos vítimas de violência semesta. Portanto, dar-vos conta de quatro dimensões de análise centrais, portanto, para além das estratégias de acesso que já foram identificadas, portanto, de que forma é que as vítimas tentam chegar ao sistema formal de justiça, de que forma é que as vítimas tentam levar o seu processo a tribunal. A caracterização da violência, por exemplo, nos tribunais, desde a aprovação da lei, já lá vamos, provavelmente sintética. A resposta que os tribunais têm dado nesta matéria e, como ponto absolutamente central, o ponto das articulações entre o sistema judicial, as organizações da sociedade civil organizada e a comunidade. Portanto, uma nota que não é novidade para vocês, apenas para vos dar conta que a aprovação da lei teve, naturalmente, uma emotivação considerada por muitos imposta ao nível internacional, que teve como ponto forte a ratificação da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação para as mulheres, em 2003. Portanto, a partir daqui, a violência doméstica foi definitivamente colocada na agenda das políticas públicas. Parece inquestionável, ou não, a relevância da lei na prevenção e no combate à violência doméstica. E, a par da lei, outros elementos têm contribuído para a definição da política pública nos últimos anos, os planos nacionais, principalmente os planos nacionais, etc. Bom, embora se verifique algum conhecimento relativamente à lei e aos direitos das vítimas, e este era um ponto que nos levava sempre ao diálogo enquanto estávamos a fazer o trabalho, apesar de se notar, de facto, algum efeito da disseminação, muitas mulheres, ou pelo menos algumas das mulheres que constam dos processos e das entrevistas que realizámos continuam a experienciar situações de violência doméstica sem que tenham a mínima noção de que estão a ser vítimas de um crime à luz do poder de timorese. Este não é um ponto central do nosso estudo, portanto, os desafios aos contextos socioculturais de vitimação, e vou guardá-lo talvez depois para dialogar um pouco mais com a Sara, e passava já aos desafios ao acesso à justiça. E, efetivamente, as mulheres que chegaram ao sistema judicial, as mulheres que, com os seus processos, chegaram aos tribunais, que caixam-se, obviamente, das distâncias a vários níveis, ao nível geográfico, ao nível social, cultural, dos tribunais, face às comunidades, face a estas mulheres. Eu falo sempre em mulheres porque nós só entrevistámos mulheres, já veremos lá à frente, porque nos processos também encontramos casos de violência contra o país. Portanto, há muitas situações também que nós encontramos em que as mulheres recorreram à justiça formal depois de tentar resolver os seus conflitos junto das autoridades comunitárias, nomeadamente os chefes de SUT, e, portanto, não tendo conseguido obter uma resposta satisfatória do seu ponto de vista, tiveram necessidade de procurar outras respostas e foi a partir daí que chegaram ou à polícia ou ao Ministério Público ou a uma das organizações com que contactámos. Portanto, do nosso trabalho resulta, sem dúvida nenhuma, que o Recursão dos Tribunais é, efetivamente, o último rebuto das vítimas. E, sublinho, em muitos casos fazem-o apenas porque não conseguem encontrar outro tipo de resposta satisfatória. Já vamos ver por um pouquinho. Portanto, uma nota também muito importante diz respeito à pluralidade de pontos de acesso e à diferença de percursos que pode desenhar-se a partir daí. Isto é, consoante a porta de entrada para o sistema, digamos assim, o percurso pode ser muito diferente. Isto é, do nosso trabalho resultou que uma mulher que achar-se diretamente à polícia pode resultar num processo muito diferenciado de ter acompanhamento hospitalar, a partir daí ser encaminhada para a PRADAT, ser contactada pela OFELA e receber assistência jurídica por parte desta organização, ser encaminhada para uma casa abrida. Portanto, quando a rede de organizações da sociedade civil funciona e se mobiliza para os casos, aparentemente os processos têm um desenrolar diferenciado. Portanto, um dos primeiros pontos de contato da vítima consistem em regra através da PNTL, através da polícia, nomeadamente da possibilidade de pessoas vulneráveis. Nós encontramos duras críticas à intervenção da PNTL. Mais à frente vamos conhecer o percurso de algumas vítimas e dou-vos alguns exemplos. E também o atendimento e encaminhamento por parte dos serviços de saúde demonstrou fragilidades que justificam alguma reflexão sobre isso. Portanto, para dar uma nota de evolução do número de processos de violência doméstica entrados no Tribunal Distrital de Ili a partir de 2002, portanto a lei entrou em vigor em 2010, nota-se um aumento claro a partir do ano 2011, naturalmente uma tendência crescente, embora haja nos últimos anos, apesar da tendência crescente e do aumento significativo, haja ali alguma estabilização. Ainda assim, olhando para o número de processos, é o número de processos baixo, naturalmente, isto para termos a noção do que é que estamos a falar. O que chega ao sistema é realmente uma parte muito seletiva dos casos. Portanto, no que diz respeito aos tipos de crime mais representativos, efetivamente as ofensas à integridade física é o tipo de crime mais dominante dentro dos crimes previstos na lei para a doença doméstica. Portanto, esta é também uma crítica que os defensores, em fim de alguma alteração à lei no sentido de lhe retirar o seu caráter público, apontam que os tribunais estão a receber processos apenas de ofensas à integridade física que podiam ser resolvidos através de uma mediação ou de outra forma muito mais simples, sem estar a ocupar os tribunais com estes assuntos. Portanto, o autor da denúncia é, na maioria dos casos, a própria vítima, naturalmente. Embora existem também casos de denúncias familiares, de vizinhos ou de flagrante delito. Na nossa amostra de processos, em 84% dos casos, a vítima era mulher. O arruído era homem também em 94% dos casos. E, no que diz respeito à relação familiar entre a vítima e o arruído, em 77% dos processos havia uma relação de conjugalidade entre a vítima e o arruído. Bom, no que diz respeito às entrevistas biográficas, dá-nos a deixar-vos apenas algumas notas. Portanto, estas foram as entrevistas realizadas. Dá-nos uma ideia da faixa etária das vítimas. Portanto, a maioria delas era jovem. A residência à data dos factos, com quem residia. A relação familiar com o agressor e a profissão do agressor. A partir daqui, nós desenhámos os percursos das vítimas. Portanto, procurando encontrar aqui uma ilustração gráfica para o fazer. E vou apresentar-vos apenas alguns para, de forma muito sintética, conhecerem alguns casos. Portanto, no caso da vítima A, o marido era membro das FFDTL. Foi uma característica que encontramos, infelizmente, e para nossa surpresa, em alguns dos processos. Portanto, algumas das vítimas, daí também a justificação para elas, para algumas delas residirem em casas de abrigo, algumas das vítimas eram por parte dos seus maridos, dos seus membranos, dos seus companheiros, que eram ou agentes de polícia da PNTL ou membros das Forças de Defesa de Timor-Leste. Esta é uma nota que depois se reflete em todo o processo, desde logo na entrada no sistema, porque uma das críticas que se aponta à polícia é a resistência a aceitar queixas por parte de mulheres que são vítimas por parte de agentes seus, não é? De colegas. E, portanto, embora não possam fazer, naturalmente, já vamos chegar a um caso paradigmático neste aspecto. Portanto, neste caso, a vítima foi violentada durante seis anos, violência física e sexual por parte do marido, como já vos disse, e, portanto, o percurso dela, o percurso de entrada no sistema foi a partir do hospital. Portanto, ela recorreu várias vezes ao hospital, não mentia, dizia que tinha caído, que tinha magoado alguras. A partir daí, houve uma situação mais grave, foi encaminhada para a Prada, para a Focupers, onde residiu na sua casa-abrigo, e, neste momento, o processo está ainda pendente. Portanto, só para deixar a nota de que, neste caso, esta vítima não quer que o marido seja preso. Não quer que a prisão do marido seja uma vergonha para os filhos dela, dizíamos. Só quer que deixe-me perseguir e pague a alimentação dos meus filhos. Depois temos uma vítima, a vítima B, que foi vítima de agressão sexual por parte do primo, que era também agente da Polícia Nacional. Era professor e, portanto, esta vítima acabou por engravidar. Era menor, na altura, era estudante e, portanto, na escola perceberam que ela estaria grávida pelas alterações físicas e encaminharam-na para a família, dando imediatamente indicações para fazer encaixar à Polícia. E, a partir daí, através da Prada e da Casa Vida, fez um encaminhamento dado ao caso, neste caso, a vítima, mais jovem, quer, o desejo dela é que o agressor seja preso e condenado pelo que o fez sofrer. Uma outra vítima, a vítima D, cujo marido era também membro das Forças de Defesa, este é um caso muito paradigmático e muito conhecido em Timor-Leste, porque a polícia recusou-se durante anos a aceitar a caixa desta mulher, ela era professora, e ela acabou por cometer homicídio, portanto, a legítima defesa acabou por cometer homicídio contra o marido, que foi condenada à prisão, mas acabou por só cumprir três anos, tinha um filho muito pequeno, e a sociedade civil organizada de Timor-Leste mobilizou-se no sentido de perder um adulto ao princípio da República, e ali este foi-lhe concedido. Portanto, este é um caso em que a vítima, durante anos, se dirigia à polícia e a polícia se recusava consecutivamente a aceitar a caixa. Depois, o caso da vítima Capa, que era uma estudante universitária muito esclarecida, que, à primeira vez que foi violentada e foi uma agressão simples, acho que foi um estalo ou coisa que o valha, fez indiretamente queixar a polícia e o namorado, também agente da polícia, enfim, mas este tinha assim uma posição de destaque, trabalhava na guarda pessoal de uma personalidade timorense, este foi condenado, portanto, este é talvez o caso que corresponde àquelas críticas que se fazem neste, para quem não concorda com a lei e diz, neste momento, ao mínimo, o sinal de violência às mulheres estão imediatamente nos tribunais. Este foi o único caso em que apanhámos que, de facto, o recurso aos tribunais não veio na sequência de violações e de agressões consecutivas e graves. Uma última vítima que, só para vos dar conta, que é uma situação distinta, porque é uma pessoa com mais idade, relativamente às outras, é jovem, tem 44 anos, mas relativamente às outras vítimas é mais velha. E foi vítima de violência física por parte do marido durante 20 anos e, portanto, com idas consecutivas ao hospital só recentemente, é que o caso foi encaminhado para os tribunais. E, mais uma vez, esta vítima não quer que o marido seja condenado. A duração dos processos é uma duração tendencialmente curta. Nós, se só tivéssemos este retrato, de facto, diríamos, bom, os processos, efetivamente, findam todos num tempo curto. Se não tivéssemos as entrevistas, porque as entrevistas o que nos dizem é que há casos, efetivamente, que, naturalmente, as pessoas estão à espera de uma sentença há três anos, com consequências altas, com a sua vida presa, se quiserem, ali numa casa-abrigo, graças a isto. A medida de adequação mais aplicada é o termo de identidade em residência, o que não gera qualquer sentimento de segurança por parte das vítimas. A pena aplicada é, também, em 80% dos casos, a suspensão da pena de prisão, o que acaba por gerar um sentimento de impunidade e de desconfiança e dupla vitimização para as mulheres, que as afasta cada vez mais do sistema. Portanto, este é, se quiserem, um mau exemplo. É uma característica que afasta as mulheres do sistema. Estas são algumas, para concluir, deixo-vos alguns exemplos de declarações que encontramos nos processos. Portanto, situações em que as vítimas pedem ao chefe de suco para lhes passar uma declaração, adestando que a sua situação está já resolvida e sanada, e, portanto, que a vítima e o orgulho se encontram já em paz e que pretendem acabar com o processo. Esta é uma situação que está escolhida da lei, naturalmente, mas é uma dimensão da articulação, é uma prova viva nos processos desta articulação com as comunidades que nos queriam deixar. Peço desculpa por ter ultrapassado hoje o tempo. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto